Banana cozida com canela é mais poderoso que qualquer remédio de farmácia. Olá, meus amigos! Como vocês estão? Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje! Se você gosta de dicas naturais para cuidar da sua saúde, se inscreva no canal e clique no sininho para ativar as notificações e receber nossos vídeos todos os dias. Quem nunca recorreu a um chá quando se sentiu indisposto ou com dores pelo corpo? O fato é que a maioria dos chás é saboroso e traz inúmeras vantagens para o organismo. Mas você já parou para experimentar todos os efeitos positivos do chá de banana com canela? Não se trata apenas de uma bebida extremamente saborosa. Essa combinação é fantástica para o seu bem-estar. Ficou interessado? Então basta acompanhar nosso vídeo até o final. É muito simples entender os benefícios do chá de banana e canela. A banana é uma excelente fonte de energia para o organismo e auxilia o bom funcionamento do coração, evitando as desconfortáveis câimbras. Já a canela é fantástica para acelerar o seu metabolismo, o que auxilia na queima de gordura e também na redução de peso. E vale lembrar que a canela ainda garante um gosto fantástico para o seu chá. A combinação de banana com canela melhora o processo digestivo, melhora o seu descanso à noite e até ajuda a combater a anemia e qualquer tipo de fraqueza. Mas a canela não aumenta a pressão arterial? Sim, isso é verdade. Por isso, a sugestão é que os hipertensos não consumam essa combinação antes de tirar suas dúvidas com um especialista. Além disso, as gestantes também devem evitar o consumo ao longo deste período e sempre tirar suas dúvidas com o médico. Afinal, saúde em primeiro lugar. E como se faz o chá de banana com canela? Eu já vou te ensinar. Mas primeiro, vou pedir para você deixar nos comentários se está gostando das nossas dicas. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Ingredientes 1 litro de água 2 bananas picadas 2 pedaços de canela em pau Modo de preparo Você deve colocar água para ferver com a quantidade de canela sugerida. Quando a água atingir o ponto de fervura, você pode adicionar a banana. A sugestão é manter até mesmo a casca da banana para potencializar os efeitos. Assim, tente encontrar uma banana natural e orgânica de preferência. O próximo passo é fechar a panela e aguardar para que esfrie. Em seguida, você deve coar e tomar quando considerar o momento adequado a qualquer hora do dia. Gostou de conhecer os poderes desse chá? Então você pode aproveitar e fazer agora mesmo. Depois me conte nos comentários se você gostou. E aproveite também para compartilhar esse conteúdo com seus amigos e familiares nas suas redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus